Uma viagem maluca. Qual foi a maior extravagância que você já fez? Eu tenho mania às vezes de, quando eu vou viajar pra fora, de entrar nessas lojas de lingerie, ou então em supermercado. Não, acho que farmácia. Farmácia nos Estados Unidos é uma coisa que... Uma farmácia é uma coisa louca, né? É, você vai juntando um monte de coisa e quando você vai pagar, a conta sempre dá alta, assim, né? Você vai pegando cada coisinha, custa, sei lá, três dólares, oito dólares, aí você pega um monte de coisa que não tem aqui no Brasil, ou se tem, é muito mais caro, e aí quando você vai pagar, sempre leva um susto, assim. Eu acho que são as maiores extravagâncias que eu faço, são isso. E claro que às vezes a gente olha uma coisa, a gente se apaixonar, um vestido, você vai ser madrinha de um casamento, aí eu acho que vale sim. Ou um cachorro que você quer comprar, enfim, se apaixonou pelo cachorro, mas em relação a... Eu já fui, assim, de gastar mais coisas com roupa, hoje em dia eu tenho a cabeça um pouco mais diferente, assim. Eu procuro mais fazer minhas próprias economias mesmo. Muito bem. Tá bonita a Carol na bola. Tá linda, né? Sempre, sempre. Sempre, né? Impressionante. Mas agora tá mais bonita ainda. Ela tá, os traços fortes. Tá mais brava. Ela se comunica, ela dá um tesão absurdo. Eu já vou colocar um pouquinho de saquê no moranguinho, já pra... Vai colocar o quê? Saquê no moranguinho. Pode ser? Saquê no moranguinho. Saquê no moranguinho. Pra dar aquela calibrada gostosa, pra o papo já ficar descontraído. Pode ser? Não é moranguinho no saquê, não? Pode ser, como você preferir. Pode ser que eu ir também, ou frutas vermelhas. Qual que é o seu preferido? Maracujá. Deixa eu te fazer uma pergunta. Limão. Limão? É. Hum, delícia, refresca. Eu gosto de coisa ácida. Gosta, eu percebi. Putz! Você foi convidada pro Simple Life e minha amiga Joyce Paskovic, ela colocou no Glamurama que... A sua amiga, Joyce Paskovic. Ela é sua amiga. Joyce, eu sou muito amiga dela. Você tá com a bala aqui também. Eu também sou muito amiga dela. Eu sei disso. E você confidenciou pra ela que o que não pode faltar na sua mala é um toy erotic, ou seja, um vibrador. Verdade? O quê? Um toy erotic. É um brinquedinho erótico. Toy erotic. É verdade? Isso é uma brincadeira, na verdade, que eu fiz, porque eles me perguntam o que eu vou colocar numa mala. Aí eu realmente falei, isso foi uma coisa que eu falei, que do vibrador foi uma coisa que eu falei, mas de brincadeira. querendo colocar, na verdade, uma questão de... Meu filho, mulher tem mão também, não precisa só de um vibrador. Querendo dar um... Mas só pra dar um... A mulher tem uma mulher nada com jeans. É mesmo? Ela vai na piscina de jeans. É, lógico. Pra ninguém olhar. Os vizinhos. Pode dar muita molheira. Macacão, né? Jardineira. Vai de macacão na piscina, que é isso. Vai dar mole. Mas o calainho você garante, você não tá se garantindo. Você acha que é? É. Você acha que é? Ah, você vai mandar sua mulher cair, ela vai ficar ridícula. De macacão, ela faz assim. Todo mundo acha estranho e tal. Ela fala, não, não sei o que. Macacão, tipo de mecânica. Ó, claro. Jardineira. Claro, jeans da... Zenaquete. Aí não precisa nem botar essa cara. Aí não precisa nem botar uma boia, né? Já fica lá. Tipo, o macacão sobe. É claro. Pergunta. Você tem pergunta aí do Twitter, boleta? Tem muita pergunta engraçada. Todo mundo tem curiosidade com as tuas tatuagens. O couve quer saber se a tua tatuagem do ombro tem algum significado. É, não. Na verdade, essa minha tatuagem do ombro, eu fiz primeiro, sendo bem sincera, eu peguei uma imagem pequenininha na internet de uma mandala e eu aumentei essa imagem. E depois que eu descobri que é um símbolo tailandês que traz boa sorte, como se fosse um olho grego. Então, eu gostei mais dela ainda. Mas, na verdade, eu fiz ela mais por uma estética visual, de ter gostado dela mesmo e sem saber o significado. E o Manuel quer saber se você tem fetiche por tatuagem. Tem nove tatuagens, é isso? Tenho dez. Dez? É. Não, não tenho fetiche por tatuagem, não. Acho que é uma coisa que eu gosto, que eu fui fazendo desde pequena. E, enfim, eu acho que cada um vai se adaptando de uma maneira. Eu gosto, me sinto bem com minhas tatuagens. Você viu a mina lá na Bélgica? Tatuou a cara, né? Uma menina foi lá, dormiu. O cara fez 63. Ela pediu três estrelas na cara. Ele fez 60. Ela dormiu, o cara tatuou metade da cara dela cheia de estrela. Mas por que? 63 estrelas. Porque o cara, não sei, ela dormiu, o cara fechou a cara dela de estrela. Nossa. O que ele tem nisso? A mulher de um mil. Você viu a cara dele? Não, o cara também. Ele tem um alargador. Ele tem um rosto. Ele tem um rosto inteiro tatuado, faz três, ele fez seis. Ele fechou o rosto da mulher de tatuagem de estrela. Então tá preso. Não, a mulher vai processar e o diabo. Eu não sei o que leva uma pessoa a fazer uma tatuagem. Não, uma tatuagem é uma coisa agora. O cara errou, o cara errou. Não, não. Eu falo assim, em geral. Ué, você tem uma tatuagem, não tem? Não tenho. Me disseram que você tem. Nem nós sabemos disso, tatuagem. Você tem uma borboleta, Emílio. Onde você tem? Me falaram que você tem uma borboleta no bumbum, Emílio. Me falaram. Me falaram, sim. Eu tinha a âncora da marinha. A menina. Aqui, assim. A âncora da marinha. Ah, isso é chique. Mas é uma coisa muito vintage. Emílio, a ponte que eu tenho é forte. Me falou que eu tenho uma borboleta, sai três, assim, saindo do bumbum. Não, a única vez que eu tatuei o nome de um namorado foi o do Marcos. Quer dizer, ele tatuou o meu, depois eu fiz a mesma tatuagem com o nome dele. Mas aí, quando eu acabei o namoro, no outro dia eu fui lá e apaguei. Mas como é que você apagou? Mas fica certinho? Colocou alguma coisa em cima? Não, porque na verdade foi um coração e ele desenhou um coração e o coração dentro era, era, ficava só a minha pele mesmo. E o nome Marcos escrito em vermelho. Aí eu pintei o coração todo de vermelho. Apagou. Boa. Viu ele ontem lá no Fashion Week? Não, eu não vi ontem no Fashion Week. Você foi no Fashion Week, se eu veria? Não, eu soube também que ele desfilou, né? A saudade, não? Oi? A saudade do Marcos? Não, imagina. Pós de caldas? Pós de caldas é mais fininho. Eu gosto mais desse. É, eu também gosto mais desse. Mas é, mas esses tem alguns agora que estão vindo em prástico no carro. Aí já perdeu, aí já acabou a graça. Então, você arrumou algum inimigo assim? Meu pai deixava o copo de molho a noite inteira pra tirar o requeijão. Não, que é bom. Às vezes você vai dar uma festa na sua casa, vai dar uma festa na sua casa, as pessoas têm unia de quebrar as coisas, quebrar seus copos. Então, serve tudo em copos de requeijão. Você coloca feijão no pote de sorvete pra congelar também? Minha mãe faz isso aí. Claro, claro. Você abre todo empolgado pra tomar sorvete e tem um feijão congelado. É, eu faço isso. Na casa de pai, mãe. Economia, economia daquele ziploc é muito caro. É muito caro aquele ziploc. Você abre a manteiga, tem um teco de frango também na minha casa. Ô, Carol. Eu tenho. Eu tenho. É aquele pote, ó, eu vou falar o da minha casa, é aquele pote de napolitano, que ele é assim, todo branco, com a tampa vermelha. É assim. A gente faz isso. O que é que tem? Todo mundo faz. Ô, caramba. Põe no frango, não manda. Sua mãe faz isso? Tudo é bom, duro. Ah, mas você é melhor economista. Não, embalagem de manteiga não, gente. Você vai abrir pra pôr manteiga no pão, que eu até chorei mesmo. Você é tão bravinha assim, você já é um inimigo, alguma inimiga? Assim, alguém que você não suporta? Não, Amanda. Você não consegue respirar o mesmo ar? Não, não sou brava, tá vendo? Se eu fosse brava, eu teria uma inimiga. Eu não sou. E assim, se eu tiver... Uma coisa que eu, na minha vida, que eu presto muita atenção é não ter inimigos. Assim, não ter inimigos. Olha bem o que você tá falando. Eu também, não quero... E a Karina Bach, que tem a personalidade um pouco forte, como que será? A Karina tem a personalidade forte? Você acha ou não acha, não? Pergunta pra Ticiane. Não, eu já perguntei também. E não, eu acho que a Karina, ela vai ter que me suportar. Acho que vai ter isso aí. Se ela não gostar de mim, você... Por quê? Você é fresca? Infelizmente, não. Eu não sou fresca. Muito preocupada. Eu sou menos que a Karina. Eu vi os programas passados e ela demora bastante pra se arrumar. Eu tomo banho de manhã. Mas você vai fazer aquelas coisas bregas, usar aquele chapéu ridículo, aquela... Amanda, você acha? Olha pra minha cara se eu vou usar. E não, os carfrenos, aquelas sapolas feitas, né? Não, isso não. Mas vocês são amigas com o Karol? Não. Você não tem um convivência com a Karina? Não, não tenho. Não tenho. Eu acho bom isso pro programa. Eu sim, também acho. Acho bom, porque a Tice e a Karina eram muito amigas, né? Então ficava uma coisa muito... Ninguém... Então, e duas pessoas que talvez não são... Amigas! É, tão amigas, né? E não tem o mesmo estilo, acho que vai ser bem interessante. Ô, Karol, você começou... Eu lembro quando você começou, que você esteve aqui, que você fez aquele programa da Marlene, lá era o programa da... Jovens. É, que inclusive o Pedro, que tá na fazenda, fazia comigo. Isso, era você, ele, a... Vanessa. E tinha mais alguém, ou não? Tinha. Não, era eu, a Vanessa, o Pedro e o Tiago, que é o filho do Leandro. Então, aí depois você fez novela. Aí depois eu fiz Cobras do Largatos. Aí, dentro desse meio, eu fiz um curta-metragem. Aí depois eu vim morar no Rio. Fiz duas peças de teatro. Aí depois eu fiz Mutantes na Record. Agora eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer uma outra novela. E aí, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano que vem, eu vou fazer o Simpolar e, ano